Pois é, vocês me conhecem e sabem que quando a gente tem casos aí de pessoas trapaceando nos speedruns, a gente cobre o assunto aqui no canal. E faz um tempo isso que a gente vem cobrindo aqui e vira e mexe aparece pessoas trapaceando. Porém, talvez esse seja um dos mais inesperados que eu imaginava ver aqui, porque a gente vai falar de um dos maiores canais de Minecraft do mundo. E um dos maiores, não maior na verdade, em questão de números, speedrunner que popularizou muito as speedruns de Minecraft. Nós vamos falar de Dream. Um tempo atrás eu trouxe uma speedrun fake de Minecraft sobre um cara chamado Drain, que muita gente confundiu, tomou um susto achando que era o Dream que tinha trapaceado. Mas ao que tudo indica agora, o próprio Dream realmente trapaceou em sua speedrun. E nós vamos comentar isso aqui, todas as provas contundentes que foram dadas e que até agora não conseguiram ser quebradas. E vou deixar vocês inteirados aí, porque se você não conhece os speedruns de Minecraft, a gente fala um pouquinho por cima também. Então a gente começa a ver esse seu like, se inscreve no canal, muita gente assiste grandes vídeos aqui do canal e não se inscreve. Então se inscreve aí pra acompanhar os vídeos, é bem rapidinho e vambora pro vídeo. Basicamente, a equipe de moderação do speedrun.com, onde os recordes de Minecraft são colocados, começou há alguns meses a monitorar os estranhos recordes aí do Dream. Que simplesmente ele é gigante nesse cenário, mas que começaram a duvidar porque ele possuía uma sorte um pouco acima da média em relação a outros speedruns que também são muito bons no cenário. Isso daí é algo que sim, de fato é meio comum. Você pode ter uma sorte extremamente absurda aí dentro de um jogo e muitas speedruns requerem sorte. E você pode ter essa sorte e conseguir passar à frente. Mas o problema é quando você tem sorte todas as vezes que você faz speedruns. E foi mais ou menos aqui que começou a desconfiança sobre as speedruns de Dream. Bem, pra começar a gente precisa comentar como funciona as speedruns Random Seed Glitchless do Minecraft. Onde você começa o jogo aqui, simplesmente sem você colocar nenhuma seed, né? Então o mapa ele é gerado procedualmente. Então você tem muitas surpresas durante o mapa. E tudo que você precisa fazer é chegar no The End, né? Que é no boss final de Minecraft, que é o Ender Dragon, onde você precisa derrotar. Mas pra isso você derrotar o Ender Dragon, você precisa fazer algumas coisas pra inclusive abrir o portal do Ender Dragon. E pra isso você precisa craftar ali 12 itens chamados Eye of Anger. Esse item você coloca ali no portal e ele vai abrir o portal pro The End, onde você vai enfrentar o boss final e assim terminar a speedrun. Mas pra isso você precisa craftar esse item. E esse item é craftado com dois itens específicos. O primeiro é a Ender Peel e o Blaze Powder. Ender Peel você consegue de várias formas, mas a forma mais fácil e mais rápida usada nas speedruns é você trocando com ingots de ouro, né? Com aqueles pedaços de ouro, jogando para aqueles mobs chamados Piglins, né? Que estão no Nether. Então você fica jogando esses ingots e eles em troca te jogam itens e tem chances, não é 100%, de vir a Ender Peel. E aí é basicamente isso o farm que é feito. Então a speedrun concentra-se em você chegar mais rápido ao Nether pra você pegar e conseguir pegar as Ender Peels lá. E lá dentro do Nether também, você pegar Blaze Pounder que dropa de um outro inimigo também que é necessário. Esses dois itens são necessários pra você fazer o Eye of Ender. Você precisa de 12 pra você chegar ao final. Então a rota da speedrun é basicamente essa. Começar, conseguir os materiais suficientes, vai pro Nether, conseguir trocar em Ender Peel, em Blaze Pounder, craftar os Ender Eyes, achar o local onde fica ali o portal. E colocando esses Ender Eyes, você consegue chegar no final e derrotar aí o Ender Dragon. Essa é a rota resumida das speedruns de Minecraft. A coisa começa a ficar esquisita em relação às chances de drop do Dream em relação aos outros speedruns de Minecraft. Porque, né, existem, quando você troca o ouro ali com os Piglins, você tem 5% de chance dele jogar de volta pra você o Ender Peel. Isso daí são as chances que está especificado, inclusive, dentro de um arquivo do Minecraft. Então é algo oficial. 5% de chance. E os rods, eles que dropam de outro mob, é 50% de chance. Mas o que começou a ficar esquisito é que o Dream sempre teve essas chances acimas. Isso não quer dizer que você, sempre que você jogar uma moeda, né, que tem 50% de chance de cair cara ou coroa, isso não quer dizer que você vai conseguir sempre 5x5, né. Você vai conseguir, às vezes menos, às vezes mais. Você, às vezes, vai dar sorte, às vezes, você vai dar azar. Só que o Dream, ele basicamente só dava sorte. O que começou a ficar meio esquisito. Então os moderadores, depois de alguns meses ali, estudando bastante as speedruns, eles montaram um documento de 20 e poucas páginas, com cálculos de probabilidades, mostrando gráficos, tudo sobre as speedruns e o porquê as speedruns de Dreams não condiziam com a realidade, cara. Isso daí foi um documento muito bem feito, e até agora não se teve nada que consiga quebrar ou refutar esses documentos. Inclusive, eu vou deixar ele na descrição, onde você vai poder ler, tá em inglês, tá. Mas eu vou resumir aqui alguns gráficos, porque eu não vou ficar explicando cálculos de contabilidade aqui, até porque eu nem lembro muito mais. Mas, enfim. Pegando algumas speedruns passadas e comparando com outros speedrunners, como o Illumina e o Expected, você consegue ver nesse gráfico que a sorte do Dream é simplesmente absurdamente maior, cara. Ela é muito absurda em relação aos outros speedrunners. E isso não é apenas uma speedrun, obviamente, né. São feitas com várias speedruns em relação ao drop de Enderpearls dos Piglins. Então, este aqui é o gráfico que mostra que o Dream, ele é realmente sortudo até demais. Chega a ser esquisito. Em diferença, por exemplo, ao Illumina, que tá, olha a diferença, é muito mais embaixo ali. Em relação ao drop de Blaze Rods também, o Dream, ele está bem acima do normal em relação aos outros speedrunners. Então, cálculos feitos aí nessa toda documentação, foi estipulado que as chances do Dream conseguir esses drops muito acima, tantos de Enderpearls, tantos dos Rods, seria 1 em 17 trilhões. Então, tipo, é muito mais fácil você ganhar várias vezes na loteria do que você ter essa chance, essa sorte de você conseguir dropar. Então, é algo extremamente inexistente, praticamente, de que ele tenha conseguido isso de forma natural com aqueles números do jogo, a não ser que ele tenha modificado os arquivos do jogo. Outra simulação que foi feita, os caras simularam ali as chances de drop em 1.7 bilhões de vezes. Então, eles pegaram o simularo, o cara tentando dropar 1.7 bilhões de vezes no Minecraft, e qual era a média que dava aí. E, basicamente, o máximo que o cara conseguiu de Enderpearls foi 39, durante essas 1.7 bilhões de vezes, e o Dream, ele tinha conseguido 42. Então, uma simulação rodando a mesma coisa ali, né, de ficar dropando os itens, quase 2 bilhões de vezes, ainda não alcançou o que o Dream tinha conseguido, que foi o número de 42 Enderpearls. Esse cara tem que jogar na loteria, se não for cheat. Então, com base nesses testes feitos, mostram que esse número que o Dream consegue é algo extremamente fora da realidade, e poderia dizer que beira o impossível, porque 1 em 17 trilhões é algo extremamente inimaginável. E, pra ele conseguir fazer isso, seria apenas se ele modificasse ali o Minecraft, algo que não é nem um pouco difícil de se fazer, visto que é um jogo bem aberto pra modificações, né. O Dream, ele se respondeu, né, ele falou lá no Twitter, ele meio que tentou atacar alguns moderadores, né, falar que eles queriam se promover em cima dele, porque ele é bem famoso e tal. Acontece muito isso em casos aí, que a pessoa tá fazendo uma coisa errada, ela tenta culpar, olha eu metaforando aqui o bagulho, mas ela tenta jogar a culpa ali pro cara querer se promover e tal, mas ele falou que em breve, nas próximas semanas, ele vai soltar um vídeo falando sobre esse caso e tal, e aí vamos ver se ele vai conseguir refutar, porque até agora, isso daí não foi refutável, ninguém conseguiu pegar e pegar os documentos, apontar ali os maiores problemas e tal, e falar, não, tá errado, isso aqui tá errado, o Dream tá certo. Até agora não, então, por enquanto, tudo indica que é muitas chances do Dream realmente ter citado, mas vamos ver as respostas aí, dependendo da gente que traz atualizações desse caso aqui no canal, é algo bem bizarro, bem triste por sinal também, pra quem acompanha Speedruns e gosta do Dream, tem muito brasileiro que conhece o cara inclusive, porque ele é gigante, e se for provado realmente que ele fez isso, infelizmente isso não vai acabar nem dando em nada, talvez ele só seja bandido do speedruns.com lá, mas ele tem um público tão gigante, que daqui a um tempo isso aí vai ser totalmente esquecido, como a maioria das histórias aí são. Mas, isso aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se não esqueçam, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela produção de vocês, grande beijo, grande abraço, fico por aqui, um beijo pro Pô é nóis, e fui!